No episódio de hoje a gente debate o que é sucesso, como investir num país em crise e como começar um negócio sem ter um puto no bolso. Gravando já? Começou, João. Então galera, bem-vindos ao primeiro Mentality Show. Meu nome é Rafa Velar e eu não vou gastar o seu tempo me apresentando. Quem tiver alguma curiosidade, quem quiser saber um pouco mais sobre a minha história, dá uma olhada na descrição do vídeo aí e vamos para a primeira pergunta. Detalhe, detalhe. Não sei se vocês sabem, mas eu não sei as perguntas. Tipo assim, está lá e vai ser no fogo aqui. Vamos ver o que sai. Felipe Eric pergunta, como ter coragem para investir em um país que só vive em crise? Então, como ter coragem para investir num país que só vive em crise? Então bacana. Eu acho que a primeira coisa que qualquer um tem que reconhecer é a realidade. Então o Brasil sim está passando por um momento muito difícil. se você seria imbecil se você achasse que isso aqui é um conto de fadas. Não é. Então com isso eu acho que você tem que fazer algumas coisas. E a primeira é ser extremamente prático no teu plano e na tua abordagem. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser realista. Primeiro, em relação a quais são os seus talentos, no que você é bom e no que você é uma merda. Ou seja, no que você ainda tem que se desenvolver. Com base nisso, você tem que, de alguma forma, arranjar um campo de atuação onde você possa executar em cima disso. Então vamos supor, o país está uma merda. Você quer abrir uma loja de roupa, mas você não entende de modo e você nunca fez compras. Isso é uma péssima ideia. Então, ao mesmo tempo, se você cozinha bem e você quer abrir um negócio de culinária ou começar a fazer doce, isso já parece uma ideia melhor. Isso já parece uma ideia mais realista de ser aplicada. Agora, uma coisa que eu preciso atentar, e aí eu vejo muito jovem falando de investir, de começar a empreender, é que você precisa ser realista com o seu nível de talento e quem você é. Negócios, empreendedorismo, não é para todo mundo. Eu acho que tem muita gente sendo vendido uma narrativa de que todo mundo pode, que todo mundo pode alcançar seus sonhos. Mas tem umas aspas grandes aí a serem faladas, que é o DNA do empreendedor, a pessoa capaz de aguentar a pressão do dia a dia de um negócio, de segurar a dívida, de ser responsável pela vida e pela família de um monte de gente. Isso é um DNA diferente. E a maioria das pessoas não vai ser feliz nessa jornada e não vai ser feliz nessa trajetória. Então isso é uma coisa para ter em mente. Então, é você ser prático na sua abordagem, entender quais são os seus talentos. Isso vai te ajudar a ter coragem para enfrentar um cenário difícil. Mas o segundo, você tem que ter autoconhecimento suficiente para saber quem você é. E se a jornada do empreendedorismo não é para você, se você estaria muito melhor posicionado trabalhando para alguém ou trabalhando com alguém, eu acho que você tem que ter essa humildade e esse reconhecimento para que você possa se colocar num lugar para você vencer. Porque eu te garanto, o funcionário número 7 do Facebook, o funcionário número 15 do Twitter, o 57º funcionário do Google, vai ser muito mais rico e muito mais bem-incidido do que eu, o João ali, do que a Paula, que o Eric, todo mundo nessa sala juntos. Então eu acho que tem um romantismo sobre você ser o líder, sobre você ser o fundador, sobre você investir em alguma coisa, quando na verdade, para a maioria das pessoas, seria mais inteligente você ser um número 2, um número 3, um número 247 de uma empresa bem estabelecida. Porque o DNA do empreendedor é diferente. Felipe, então, mais uma vez, é muito difícil eu responder com a profundidade que eu gostaria por um vídeo, por uma pergunta seca, sem poder ter uma troca. Mas se você discorda de alguma coisa, se você quer ir mais a fundo em algum ponto, manda lá que a gente traz isso de volta aqui. Marcelo Augusto pergunta, o que você faria se não tivesse um tostão no bolso para iniciar um negócio? Então, Marcelo, eu acho que para começar um negócio sem um puto no bolso, zero, é impossível. Mais uma vez, se você tiver 50 reais, 100 reais, 200 reais, aí já se torna possível. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas subestima a quantidade de dinheiro que elas têm. Em que sentido? Quase todo mundo se fizesse uma porra de uma limpa no seu armário, de uma limpa na sua garagem, de uma limpa nas suas roupas, e vendesse parte disso num eBay, num mercado livre, cara, eu tenho certeza, conseguiria fazer 500, 1000, 2000 reais. Então, começar do zero é uma coisa que eu acho que ninguém precisa fazer. É só você estar disposto a se desfazer de uma porrada de merda que você tem no teu armário. Então, isso é um ponto. E que eu aconselho todo mundo que eu falo que está começando do zero, que diz que não tem grana, é dar uma enxugada nos seus bens, é vender aquele relógio que você comprou porque você achava que era bonito, você não precisa ter dois ternos, você não precisa ter uma porrada de coisas que você acha que você precisa. Então, daí você já consegue fazer um dinheiro. Agora, o segundo, voltando à primeira pergunta, eu acho que é muito importante você ser prático no que você está fazendo. E eu não acho que é prático alguém com dois filhos, com conta para pagar, apostar tudo no empreendedorismo, porque, mais uma vez, no empreendedorismo, eu acho que ninguém sai ileso. Você vai errar uma, vai errar duas, vai errar três. E se você tiver o talento e o DNA, uma hora você acerta. Mas tem esse pedágio para pagar no começo. Então, voltando à questão de ser prático, eu acho que para alguém que quer de fato começar isso, você deveria pegar um trabalho onde você trabalha aí de oito às cinco, de oito às seis e faz o mínimo possível para continuar recebendo aquela grana e aí se dedicar igual um filho da puta de sete horas da noite até as duas da manhã de segunda a sexta e o seu sábado inteiro, o seu domingo inteiro e todos os feriados fazendo esse teu sonho virar uma realidade. Porque dessa forma você mantém as suas contas pagas, você mantém alguma estabilidade enquanto você executa, enquanto você testa o teu empreendimento paralelo. Eu acho que isso é uma abordagem um pouco mais real do que você largar tudo e investir num sonho que, mais uma vez, grande parte desse resultado não está na tua mão. É claro que você pode controlar o quanto de empenho você põe, é claro que você pode fazer um trabalho anterior para entender se você tem os talentos necessários ou não, mas muitas das condições estão fora da nossa mão. Então, o que eu estou falando? O mercado pode afundar, a indústria que você entrou pode entrar em colapso, um parente seu pode ficar doente na semana seguinte e você ter que abandonar tudo para cuidar dele. Então, essas coisas existem e quem ignora que no mundo real merdas acontecem geralmente se dá muito mal. Então, eu acho sempre mais seguro você ter uma via de renda ou uma opção que te garanta uma estabilidade enquanto você gasta cada segundo extra que você tem perseguindo esse sonho que parece agora um pouco mais distante. Felipe Souza pergunta o que é sucesso para você? Bom, pergunta foda, mas eu acho que até dando um passo atrás eu acho que a palavra principal para a gente prestar atenção a isso aí nessa pergunta é o você. Então, eu acho que sucesso é uma coisa muito individual. então, eu não tenho a audácia de querer responder por todo mundo mas eu posso sim responder por mim e eu acho que fazer essas aspas é muito importante. Então, eu acho que sucesso para mim não tem nada a ver com vitórias com derrotas com o saldo da minha conta bancária com quantas empresas eu tenho com o quão bem sucedido eu sou. Sucesso para mim é estar numa jornada de crescimento e estar evoluindo todos os dias dentro do que eu quero que a minha vida seja. então, isso é uma coisa muito importante também porque eu acho que você pode estar evoluindo em direções que não são as direções que você gostaria de estar indo você pode estar atendendo a dogmas da sociedade você pode estar fazendo coisas só porque é o que os seus pais esperam que você esteja fazendo você pode estar fazendo coisas só porque é o que você sabe que os seus amigos valorizam e que aquela menina que você gosta vai achar bonito e eu acho que isso é o rumo do fracasso. Todas as pessoas que tentam viver a vida delas no longo prazo para atender as expectativas dos outros se frustram e não vão ser felizes então dentro desse meu dessa minha crença sucesso para mim é estar numa jornada de crescimento e estar numa jornada de evolução dentro das coisas que eu valorizo então mas eu acho que isso é uma pergunta muito individual e que eu acho que é a tarefa de todo mundo tentar responder ela todos os dias porque mais uma vez a definição do sucesso para mim pode mudar a semana que vem pode mudar daqui a duas semanas daqui a três anos eu tenho dois filhos e sucesso para mim é ver os moleques crescerem saudáveis e serem pessoas boas e éticas que vão avançar a nossa sociedade hoje em dia por eu ser novo e não ter filhos sucesso para mim tem uma concepção muito individualista e eu não mas eu não sou romântico quanto a ela e eu aceito e entendo que à medida que eu for evoluindo e à medida que eu for crescendo como ser humano e a minha vida for mudando essa definição do sucesso vai mudar também boa? são três só? então bom esse foi o primeiro episódio é a gente vai tentar fazer dois por semana mais uma vez a minha agenda é bastante lotada eu não tenho noção se eu vou conseguir encaixar dois por semana mas é o objetivo eu queria agradecer todo mundo que perdeu aí dez minutos investiu dez minutos para assistir isso e a gente se vê semana que vem se alguma coisa que está nesse vídeo ressoou contigo se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar de alguma coisa desse conteúdo cara, ia significar muito para mim se você compartilhasse se você mostrasse isso para alguém e se você me ajudasse a construir essa comunidade